De novo, nessa viola, vai lá! Cala a tatuada! Cala a tatuada! Barulho! Muito bem! Boa noite, Brasil! Estamos com uma coisa de vida ao vivo para todo o Brasil com a plateia mais animada que está aqui hoje. Se você quiser ver a todos, os outros que já estão animados desse jeito, qual que é a plateia mais animada? Aliás, hoje eu quero fazer diferente, viu, Maestro? Tenho uma música. Quero começar cumprimentando a todos os meus irmãos evangélicos. Eu sempre digo em todos os shows, já disse várias vezes aqui no Viva a Vida, que aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. O que nos une é Jesus Cristo, isso é o mais importante. Então eu quero agradecer a audiência dos meus irmãos evangélicos espalhados por todo o Brasil, por todos os lugares aonde passo, é unânimo todos os shows, sempre no camarim, sempre no meio da multidão. Quando eu digo os meus irmãos evangélicos, muitas pessoas levantam as mãos, recebo todos os dias cartas e mais cartas, testemunhos e mais testemunhos de muitos irmãos evangélicos. Então muito obrigado pelo carinho, que Deus nos abençoe e fique abundantemente. E nós vamos começar a nossa oração com aquele hino da água que é muito bonito, que eu já cantei também em outras ocasiões e muitos de vocês conhecem que é mais ou menos assim. Más, esperto, eu quero estar em mim, deus e te. Mesmo que seja Que eu cura-te Sempre hei de suplicar E mais perto eu quero estar Mais perto eu quero estar Meu Deus de ti Eu não estou triste E a solidez Amém. 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 E por isso ele era mendigo. Ele vivia isolado. Um mendigo só pede no seu sofrimento. Ele nunca tem nada para oferecer. Assim era Bartimeu. Bartimeu cansou de estar cansado. Bartimeu cansou de viver de migalhas. Bartimeu cansou de pedir esmolas. Ele está ali sempre pedindo esmolas e pedindo ajuda. É uma pessoa totalmente dependente da outra. E o que acontece com Bartimeu? Ele ouve falar de Jesus pelas ruas. Ele escuta, ele ouve falar da sua fama que se espalhou ali. Dos seus milagres, das suas curas. E é muito interessante porque é a última vez que Jesus passa por Jerusalém. E Bartimeu então sabe que é a sua última oportunidade. E nos diz a palavra que ele começou a gritar. Bartimeu gritava assim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Como é que Bartimeu gritava mesmo? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Como é que ele gritava? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Como é que ele gritava? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, mandaram Bartimeu se calar e tentaram abafar a voz de Bartimeu. Mas ele não se deixou levar pelas pessoas. E ele gritava ainda mais forte. Como é que ele gritava mesmo? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Mas diz a palavra que ele gritava com mais força. Como é que ele gritava? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. É isso daí. Você precisa de uma atenção muito especial. Bartimeu, ele parou Jesus. Com o seu grito, ele conseguiu parar Jesus. Sabe por que ele parou Jesus? Porque ele gritou. E Jesus escutou e parou tudo para ver Bartimeu. A minha pergunta para você hoje é a seguinte. Você precisa, hoje, agora, de uma atenção especial de Jesus? Pergunta para você de casa e pergunta para você que está aqui. Quem é que precisa, hoje, de uma atenção especial de Jesus? Vou levantar. Pode. Então coloque a mão no seu coração. Que eu vou rezar junto com você. Eu vou orar com você agora. Sabe por quê? Porque o seu grito, meu irmão, ele pode parar Jesus. Se você pode gritar, você também tem força para levantar. Faça como Bartimeu. Sabe o que Jesus disse para Bartimeu? Coragem. É. E um dos discípulos de Jesus disse, levanta-te. Porque o mestre te chama. O mestre te ouviu. O mestre te ouviu. Levanta, Bartimeu. Vai lá que o mestre está te chamando. Jesus não vai até o século. Mas é o século que vem até Jesus. Jesus acredita em você. Mas você não pode esperar sentado. Jesus. Jesus te diz. O que queres que eu te faça? Foi essa pergunta que Jesus disse para o século. Aliás, uma pergunta que parece até ser uma pergunta idiota de Jesus. Porque imagina só. Um cego chega em Jesus. E Jesus pergunta para ele. O que você quer que eu faça? O que um cego quer, minha gente? Chegar. Chegar. Vem. Não foi à toa que Jesus fez a pergunta. O que queres que eu te faça? Sabe por quê? Porque Jesus já sabia que ele era cego. Jesus já ia curá-lo da cegueira. A pergunta de Jesus é essa. O que queres que eu te faça? Por quê? A sua cegueira eu já vou curar. Quer mais alguma coisa? Esta é a pergunta que Jesus faz para mim e para você nesta noite. O que queres que eu te faça? O que você quer que Jesus faça para você, meu irmão? É. Assine um cheque em branco da sua vida para Jesus. E dê a ele. E ele fará o que você quiser para o seu bem. Peça hoje para você perseverar na caminhada. Para você confiar. Para você crer. Para você vencer. O nome poderoso de Jesus Cristo. Curve a tua cabeça. Feche os teus olhos. Põe a mão no teu coração. Você que está aqui. Você que está em casa me assistindo ao vivo. Agora pela Rede Vida. O canal da família. Aqui no Viva Viva. Ao vivo para todo o Brasil. Deixe o Padre Alessandro orar e rezar por você. Meu Senhor e meu Deus. Maravilhoso e eterno Pai. Nós estamos na tua presença hoje Jesus. E queremos te louvar, te agradecer e bendizer o teu santo louco. Mais perto eu quero estar cada vez de ti Jesus. Mesmo que seja na dor, mesmo que seja no sofrimento. Mesmo que eu esteja vivendo na escuridão, da tristeza, da angústia, do sofrimento, da depressão. Eu quero te pedir Jesus por cada filho, por cada filha que está me assistindo agora neste momento. Por cada telespectador. Por todas estas pessoas. Por todas estas pessoas que se encontram aqui neste auditório hoje. Vai Jesus e cura a cegueira desta mulher, deste homem. Este homem e esta mulher que é cego. Que tem a alma cega. Quem é que tem a alma cega Padre? É aquele homem e aquela mulher ignorante. É aquele homem e aquela mulher que não conseguem ver o amor das pessoas, dos filhos de Deus, do próximo. É aquele homem e aquela mulher que vive na depressão, na angústia, na raiva, no rancor, no ódio. A alma cega é aquela pessoa e talvez pode ser você meu irmão. Aquela pessoa que é extremamente rude. Aquela pessoa que não sabe sorrir, que não sabe abraçar, que não sabe acolher, que não tem um coração caridoso. Se você está assim hoje, eu profetizo no nome de Jesus Cristo a tua cura da cegueira. Peça para Jesus curar a sua cegueira, a cegueira da sua alma. Você é tão cega que você só enxerga o mal das pessoas. Você é tão cego que você só enxerga as pessoas de uma forma negativa. E é preciso você olhar as pessoas com o olhar de Jesus Cristo. Com o olhar de Deus, que é o olhar do amor, que é o olhar do perdão, que é o olhar da paz. Para você ficar uma mulher e um homem curado. A sua doença, meu irmão, é o rancor, é o ódio, é a angústia que você carrega dentro do seu coração, dentro da sua alma. E que te faz uma mulher infeliz e um homem infeliz. Porque não conheceu e não conhece Jesus Cristo. Mas agora, no nome de Jesus Cristo, eu profetizo a tua cura, o teu vinagre, a tua libertação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Palmas para Jesus Cristo. Assim. Colocando Eu sempre hei de suplicar, Senhor. Sempre hei de suplicar. Mais perto eu quero estar. Mais perto eu quero estar. Meu Deus, de ti.